Maicon Oliveira O erro foi só meu eu sei Eu quero te encontrar Só pra te dizer E eu não consigo Te esquecer Não leva esse sorriso pra longe do meu Não leva esse abraço pra longe do meu É você, meu amor Não leva esse sorriso pra longe do meu Não leva esse abraço pra longe do meu É você, é você Eu quero te encontrar Só pra te dizer Que eu já não consigo Que eu já não consigo Te esquecer Não leva esse sorriso pra longe do meu Não leva esse abraço pra longe do meu É você, meu amor É você, meu amor Não leva esse sorriso pra longe do meu Não leva esse abraço pra longe do meu É você Não leva esse abraço pra longe do meu É você, meu amor Não leva esse abraço pra longe do meu É você, meu amor É você É você É você Legenda Adriana Zanotto